Tá na sua história, tá na sua escolha, tá na sua educação Tá na sua memória, na sua trajetória, é a sua vocação Esse é o seu destino desde menino, Pompel é sua paixão Tá na cabeça, tá, tá no coração, nossa Pompel é esperidão Competente, humilde, inteligente, é Pompel em boas mãos Tá na sua firmeza, tá com certeza, tá na sua decisão Tá no seu compromisso, tá, porque é preciso, pela saúde, educação Tá no sangue que corre nas veias, tá comigo, tá contigo É nosso filho, nosso irmão Tá na cabeça, tá, tá no coração, nossa Pompel é esperidão Competente, humilde, inteligente, é Pompel em boas mãos Tá na força do trabalho, tá por melhores empregos, tá na união Tá com seu povo, é um guerreiro novo, tá com satisfação Trazer melhor salário e segurança e fazer outro momento, é a sua missão Tá na cabeça, tá, tá no coração, nossa Pompel é esperidão Competente, humilde, inteligente, é Pompel em boas mãos Tá na cabeça, tá, tá no coração, nossa Pompel é esperidão Competente, humilde, inteligente, é Pompel em boas mãos